Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo, deixe um joinha e vamos começar. E se você é novo por aqui, te convido a inscrever-se e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos, comente, deixe sua sugestão para vídeo, compartilhe se você puder. Grego Fivigan, nasceu no dia 15 de agosto de 2013, com registro G.A.O.M.165 Pai, Radar dos Poções, registro A.7368 Mãe, Ametista da Silvânia, registro E.F.C. 516 Grego é de criação do Geraldo Antônio Marques, da Fazenda Bom Retiro, de São Sebastião do Rio Verde, Minas Gerais e de propriedade do Cristiano Oliveira Canha, da Fazenda Menina Paula, de São José do Barreiro, São Paulo Animal de coleta da Sembra, de pelagem clara chitada, bem estruturado, de bons aprumos, bom comprimento, ótima abertura entrepeito com barbela solta, enrugada e flexível, boa capacidade respiratória e digestiva, pescoço forte e bem inserido ao tronco, culpinho de bom tamanho, linha de dorso lombo um pouco selada, garupa um pouco alta de ângulo inclinada, ótimo perímetro torácico, costelas bem arqueadas e separadas, flanco ou vazio profundo, aparelho reprodutor, um pouco pesado Grego é uma opção a mais na produção de girolando, de pelagem moura, rústica e de boa produção leiteira O seu pedigree é composto por animais consagrados das fazendas, Poções, FB, Silvânia e Campo Alegre Na linha paterna, Radar dos Poções, excelente raçador, provado positivo para leite e caracterização racial, está com habilidade prevista de transmissão leiteira ou PTA, na BCZ, de 497 pontos e 99% de acuráce, com base em 1.410 filhas girpura e 21 amestiças avaliadas, em 321 rebanhos A sua mãe, Ametista da Silvânia, é uma excelente doadora de embriões, que tem lactação máxima de 10.585 quilos de leite, em 365 dias Um grande abraço a todos os inscritos e membros patrocinadores do canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo